Oi turminha, tudo bem com vocês? Semana passada, nós estudamos um pouco sobre as ruas e os lugares onde vivemos, não é mesmo? Fizemos várias pesquisas, descobrimos o nosso endereço, compartilhamos ele no nosso Padlet, também pesquisamos sobre a rua e o quarteirão da nossa escola, usamos a ferramenta do Google Maps para que a gente pudesse ver o que tinha ao redor da nossa escola e da nossa casa também, não é mesmo? Vocês me disseram nas nossas reuniões do Skype que vocês descobriram que moram perto de amigos de vocês? Legal, né? Também falamos sobre os pontos de referência, que são informações que nós damos às pessoas que precisam localizar a nossa casa, não é mesmo? Então, agora, os nossos estudos vão um pouquinho mais além. Vamos saber agora como são as ruas e os lugares em diferentes países, em diferentes estados? Será que as ruas das pessoas que moram em outros países são iguais às nossas? Será que as pessoas que moram em outros estados vivem como nós vivemos? Então, vamos lá?